Fala meus lindos, eu sou o Renan e tá começando mais um React FTV e hoje a gente vai assistir a final do Challenger Cup que aconteceu lá em Balneário Camboriú, Iago Porto e Renan contra Amaury e Juninho do Rio então eu já vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, se inscrever no canal também do Challenger Cup e é isso, bora pro jogo que eu não vi nada, essa semana nós estávamos organizando o nosso campeonato da FTV Live então vamos ver esse jogo esqueci de deixar o like aqui Estou ansioso, animado, pra esse jogo, pra essa bola subir, pra começar logo essa decisão E aí Pedro Sarmento, tá na hora da decisão, tá na hora de finalizarmos essa história da categoria profissional A hora que o filho chora e a mãe não vê, né Gustavão? Estamos de volta aqui na cabine pra poder acompanhar essa grande decisão Pra galera que tá em casa não perder nenhum detalhe, estamos ao vivo no YouTube e também na TV Euronews Pra todo o estado do Paraná, prazerzaço mais uma vez estar ao seu lado nessa decisão Fizemos muitos e muitos jogos durante esse final de semana e hoje chegamos ao penúltimo Daqui a pouco tem a final da categoria Stars Mas por enquanto teremos só a Mauri e Juninho do Rio contra Iago Porto e Renan Manhago Baita de uma final, como eles mesmos disseram na entrevista agora há pouco Iago e Renan, né? Já se enfrentaram, essas duplas já se enfrentaram na primeira fase O Iago e o Renan levaram a melhor Um novo jogo, uma nova história a ser contada aqui em Balneário Camboriú Nessa partida de decisão, o melhor de 3-7 Emoção não vai faltar, qualidade também não Eu tenho certeza Que resenha também não, porque é a gente que tá aqui, né meu irmão? Vai contigo Eita, começa como? Já tem o primeiro ponto Diago Porto e Renan Primeiro ataque do Renan num pingo de ombro pra começar os trabalhos 2x0 Pra mostrar porque que tá na decisão, né? É isso Sacana Iago, recepção do Juninho Amauni, vem Juninho, vem pro Shark Marcado, contra golpe Iago Lobby, Juninho foi buscar Vem de novo, forçou o Lobby, diagonal fundo quadra Boa bola! Pra empatar o jogo, comecinho do game 1x1 Juninho no Rio do Lobby, diagonal fundo quadra A bola é boa Empatado o game 1x1 é o jogo Fez muito bem a leitura, com certeza ele agora o Juninho Chegou inteiro na bola, buscou essa diagonal longa Pra empatar o jogo tudo igual, 1x1 vem Amauri pro saque Amauri vai pro saque Saque feito Recepção de bola Bola levantada De graça Vem de cheque, Amauri Agradece De bom grado aproveita 2x1, comecinho do jogo na decisão Amauri Quem vem pro saque É o próprio Caça Shark É o próprio Caça Shark Que vem pro saque Olha o saque feito Recepção de bola Renan Paralela Juninho marcou Corre O Amauri voltou de graça Vem de segundo aí Toma ali De graça É peia Deu a cravala de bola 2x2 Acelerando de segundo Subindo muito alto ali O Iago pra colocar essa bola no chão Tudo igual 2x2 Jogo de alto nível Com altos atletas Enquadrando Literalmente 2x2 é o jogo 2x2 é o game Vamos lá Olha o saque feito Recepção de bola Vem Juninho do Rio Correu pra passar Pingo Nossa Que pingo Tinha que dar pancada Juninho vai pro saque Saco feito Recepção de bola Voltou essa bola Vai ter trabalho de bola Com o Amauri Contra golpe na paralela Boa bola 4x2 é o jogo Na frente Amauri e Juninho 4x2 é o placar 4x2 é o game Vem Juninho Pro saque Juninho do Rio É o primeiro sete Da decisão Saque feito Trabalho de bola Renan Na paralela Renan Na paralela Renan Diminui Até no poste Diago Diago, Porto e Renan 3x4 ao jogo Juninho conseguiu fazer a defesa Né Gustavo Mas sem direcionamento Ela acabou batendo No poste que sustenta ali A rede E voltou pra quadra Do Juninho e da Amauri Diferença de um pontinho Equilíbrio no início Tenho certeza que até o final E vem o saque Saque feito Pelo Iago Essa bola vem de graça Iago trabalha Renan Cravada de bola Cravou a bola Renan Empatar no jogo 4x4 ao primeiro sete Especialidade da casa Juninho já tinha se posicionado Pra fazer a defesa No chão Mas não sei se chegaria Nela não Tava um pouco Curta pro Juninho chegar Amauri tentou Corrigir Acabou jogando pra longe Vamos pro jogo Vamos ver esse ataque Do Juninho do Rio Juninho vem pro Shark Tem defesa Vai ter contra a gol Passou Voltou Trabalha a bola Juninho do Rio Vem Bola de meio fundo Amauri marcado Cobertura Vem Renan No contra-golpe Tentou forçar Lobby pra fora Bola fora É o quinto ponto do jogo Na frente Amauri Juninho 5x4 Escolheu bem Mas Aquela bola 99% dentro 100% fora No limite Quase bate na fita Mas vai direto pra fora Essa é boa 99% dentro 100% fora Tô tentando entender tua conta 99% dentro Tá Mas 100% fora Ou seja Faltou aquele 1% É Mas aquela conta Que não fecha Por causa desse 1% Entendeu Entendi Entendi Boa bola Agora O Amauri Atacando essa bola Fazendo um ponto Não foi boa Foi boa Foi boa sim Não Foi fora Não vindo as contas Foi fora Para o placar do jogo Cinco iguais Vamos lá Vamos pro jogo Olha o saque feito Recepção de bola Vem Amauri Bem Amauri Atacando de charca De segunda Vira nessa bola 6x5 A placar Amauri Juninho do Rio Na frente 6x5 É o jogo Vamos lá Vamos pro jogo Estrutura Aqueles montaram Aí Deixa o like Se inscreve Compartilha Comenta Vamos juntos Você ligar conosco No 13.3 Na Euronews Pra todo o estado Do Paraná Também na TV a cabo Opções não faltam TV a cabo Pro Brasil inteiro Lembra Vamos no Brasil Falei balneário Mas tá blumenau Mas eu acho que foi em balneário Mesmo Tá blumenau Ali Eu acho que foi balneário Depois desse Tem o Edilson Capetinha Na sequência Recepção de bola Vem Amauri Amauri Solta o braço Bota pra baixo 7x6 É o placar do jogo Mantendo a regularidade Mantendo o equilíbrio Dentro da decisão Volta a ponto Aplausos Da torcida Que tá presente Aqui em Floripa Não Aqui em Santa Catarina Cuja capital é Floripa Mas estamos em balneário Camboriú É balneário Miquelos falou pra mim Que era em balneário Passou Não passou Marcou Bola fora 8x6 É o placar 2 de vantagem Amauri Juninho Na nossa linha de visão A bola realmente passando por fora da antena E eu não entendi porque o Iaco foi nessa bola Ela tava muito Mas muito Mas muito fora A bola foi muito fora Ele resolveu salvar essa bola ali O Renan fez o levantamento O Iaco não conseguiu chegar 8x6 é o jogo Vem pro saque mais uma vez o Amauri Tá pronto pro saque O caça-shark Saque feito Recepção de bola Vem ataque Pancara de meio Gravada Diminui a distância Agora é um ponto apenas Do Amauri ali no fundo 7x8 é o jogo Pê da vida Também tava os dois na bola Shark do Juninho embaçado Tá A força descomunal Dando um jogo um pouco diferente Geralmente o jogo é feito nele Nesse início o Iaco e o Renan Têm acionado bastante o Juninho Nessa parte defensiva Mas estão usando o Amauri Curiosamente usando mais o Amauri Do que o normal E aí nisso o Amauri vai gostando da brincadeira É um convite ao prazer para o caça-shark Que vira mais uma 10x7 é o placar desse primeiro 7 10x7 Número É o placar do primeiro 7 Do jogo Vamos em frente Saque feito Recepção de bola Vem Renan Olhou o posicionamento Tentou pegar na letrinha Não conseguiu o Juninho Oitavo ponto do Renan Virando o quadro 8x10 é o jogo Esse é o primeiro 7x7 Na decisão da categoria Profissional masculino 8x10 é o game Lembrando nós teremos Bola da Dallebol Com 500 likes Na transmissão Bola da Dallebol Com 500 likes Na transmissão Falta pouco Então teve Falta Como é que estamos hein Falta muito pouquinho Agora neste exato momento Cê quer ver? Exato agora 625 Pessoas simultâneas nos assistindo Pouco Vamos compartilhar 473 likes Tá chegando Tá chegando Mas o número é pouco Compartilha aí Vamos juntos Pouco nada meu amigo 1.600 pessoas assistindo Como fala que é pouco 1.600 pessoas assistindo 1.600 pessoas assistindo No Shark do Iago Para diminuir a distância Para um pontinho Só 9x10 é o jogo A Maury subiu muito bem nela Para tentar o bloqueio Mérito aí Completo por Iago Que chegou inteiro nela Conseguiu deslocar completamente A marcação da Maury Vamos lá Vamos para o jogo Olha o saco Feito Recepção de bola Vem Juninho do Rio Juninho meio fundo Defesa Cobertura Volta de graça Volta de graça Mais uma chance A Maury Meio fundo Defendeu de novo Quebrou Nossa consertada Que consertada do Juninho Usamos a Maury na uva Quem gosta de seguir pescoço É morcego 11x9 é o jogo Foi tentar dar o golpe de vista Marcar pelo olhar Levou a bola nas costas 11x9 é o placar do jogo Nesse primeiro set E tem saque feito de novo Recepção de bola Vem o ataque Lobby, lobby, lobby Diagonal marcada Cobertura Contra-ataque do A Maury No saque Entrada do A Maury 12x9 é o jogo A Maury Bola pra baixo É difícil segurar o homem Nesse primeiro set Olha só Essa imagem Com a roda gigante No fundo Sensacional né Nossa diretora Chegada em roda gigante Ela quer colocar Todo take em roda gigante Vamos lá 12x9 Vamos pro jogo Olha o saco Recepção de bola Trabalho Com o Renan Atacou na paralela Defesa Cobertura Contra-golpe Juninho Diagonal Boa bola Bola boa na diagonal 13x9 4 de vantagem A maior vantagem Dessa final Pedem tempo Para o jogo A dupla Iago Porto e Renan Tempo estratégico Até pela vantagem Que o Juninho E o A Maury Estão conseguindo Nesse primeiro set Uma vantagem De 4 pontos Numa decisão Adiantar Adiantar Vamos em frente Vamos pro jogo 9x13 É o jogo 9x13 Na verdade 13x9 13 para quem saca 9 para quem recebe 10º ponto De Iago Porto e Renan Vamos tentando Não perder a distância Nesse momento importante Nesse primeiro set Tentando manter Não deixar a dianteira Muito longa Não perder o contato De vez Não só Deixar escapar Agora é ruim Como também Não diminuir Essa diferença Tem que correr Atrás do prejuízo Do Iago E o Renan E agora o A Maury Mostra que vai ser Muito complicado Para eles correrem Atrás disso É um pinguinho No slow motion Do Amaury 14x10 É o jogo Amaury Que cresceu demais Nessa competição Atenção Gustavo Diga Atenção Estagiário Batemos Os 500 likes É isso Teremos Sorteio Dalebol É isso Na final Do Challenger Teremos Bola Dalebol Na final Da categoria Stars Teremos Então O sorteio Da Dalebol Beleza Na final Depois da categoria Stars Beleza Ok Então é isso Meta batida Vai ter produtos Da Dalebol No game No jogo Aí o estágio Daqui a pouquinho Vem para mostrar Para dizer Como é que vai ser A brincadeira Tá bom Vamos lá Vamos para o jogo Quem vem para o saque É Iago Porto Representando Representando Team Books Vem para o saque O Bernardo Já venceu No AB Mas Ontem Mais cedo Não Ontem E agora Team Books Quer levar Outro troféu Para casa Trabalho de bola Maury de segunda Nossa senhora A bola Marota Requinte de crueldades Da Maury A bola Achei que ele ia pegar na rede Toma essa Toma essa Estilingada Olha isso Gordo Gordo Porra Porra Desvantagem Não deixando A Maury E o Juninho Desgarrar mais do que isso Mas está chegando A reta final De graça Aí ele judia Aí ele judia A Maury Toma essa Em defesa A dois pontos Do fecha Do primeiro set Jogando solto Numa nice Vem o Capitão Caverna Para o saque O super choque Sacando a Juninho Do Rio Vem Renan Pá O lado do Renan Agora na base Da agressividade Acabou o amor 13 e 16 Ao jogo 14 e 16 Agora a distância É dois Para fechar E dois Para chegar Vamos em frente Vamos em frente Vamos em frente Vamos em frente Que atrás Vem gente Nossa que defesa Que isso Renan Que defesa Que defesa Que ele fez Virada de bola Mais um ponto Agora 16 e 15 É o jogo Diferença de um pontinho Agora Numa reta final O crescimento é importante Do Iago e do Renan Vamos lá Vamos para o jogo Saque feito Recepção de bola Vem para o ataque Tentou deixar Que o Juninho Voltou A Maury Juninho Pingou de meio Chegou o Iago Renan Vem Iago Ataca Essa bola Volta Vai ter mais uma chance De ataque No Shark Bola de fundo Essa bola Não volta Tem o ponto No fecho Do primeiro set Juninho do Rio É Maury 17 e 15 É o jogo Era para empatar Ali Os caras Bobeou Tem o tempo É víssima Sem abastar Senhoras e senhores Vamos para a reta final Vim tranquilo Toma Tica O Sport Então se preocupa Bastante com isso Sim A cerveja que está liberada No protocolo É verdade Vamos lá Vamos para o jogo A Maury Tentou tacar essa bala Volta Vai ter contra-golpe Vem Renan No Vuldak Não passou Tá fechado O primeiro set A vitória É de A Maury Juninho do Rio 18 e 15 Foi para a conta Eles vencem Este primeiro set Um bom primeiro set Vamos passar para o segundo Gostoso Inicial Vamos lá Vai começar o segundo set Onessa Subiu Começou Está valendo Segundo set Para você Categoria profissional No Pingo Paraguai Abrindo os trabalhos 1 a 0 Para Iago Porto E Renan No ataque Do Iago Porto Renan 1 a 0 Olha o saque feito Recepção de bola Vem o Juninho Juninho no chaque Não passou 2 a 0 Iago Porto Renan Começa 2 a 0 Rui que esse Replayzinho O replay A transição O logo Ele está ficando muito Perdendo o replay todo Vamos lá Para mais um saque Saque feito Recepção de bola Vem Juninho do Rio Charga ataque Bala boa Vira o Juninho E aí ó Está vendo Só vê o fim do replay direito Arruma isso É só colocar um Um atrasinho De um segundo Para o replay começar E aí fica bom Vem com o pai O pai manja da transmissão Vamos ver esse ataque Diagonal Bola boa Bola boa Terceiro ponto Do Iago Porto Renan Fazendo o início De segundo set De recuperação Diante da necessidade Sim Precisam vencer Esse segundo set Para levar para o tiebreak Lembrando que esse segundo set Também é melhor de 18 Em caso de necessidade Do tiebreak Melhor de 15 pontos Gustavo É isso 3 a 1 Vamos para o jogo Olha o saque feito Vem o saque Muito alto O saque do Juninho E essa bola não volta É o segundo ponto De Amaury Juninho do Rio 2-3 ao jogo 2-3 ao jogo 2-3 ao game É a decisão Só lembrando a galera Que está comentando Incessantemente No nosso chat Que o sorteio Da Dalibol Vai ocorrer Na decisão Da categoria Stars Teremos o sorteio Vocês conseguiram Agora Paciência No final Do campeonato A gente vai sortear Essa bola Beleza? Muito bem O estádio já começou A me falar como vai ser É? Já Vai ser de uma forma Diferente Beleza Nossa Amaury Segunda agora Da Amaury Para virar o jogo 4-3 Pegou na contramão Vamos lá Vamos em frente Sabe que bom do Juninho Renan Iago Passou Nossa Senhora Rede Invasão Toque na rede Toque na rede Do Iago Subiu Decolagem autorizada Igual um foguetaço Mas tocou na rede É Acabou a pista Para a decolagem Do Amaury Acabou Na 10 da acidente Cuidado Quase deu agora Vamos lá Vamos para o jogo 3-5 Olha o saque Recepção de bola Iago no charque Boa bola O Amaury Fica desesperado Porque ele toca na bola Mas não consegue Botar de volta No jogo Escapuliu 4-5 Olha o jogo 4-5 Por que? 4 para quem saca 5 para quem recebe E olha Para a galera Que está no nosso chat Tem enquete rolando Quem será o campeão Vota aí Qual dupla A galera Acha que vai ser campeão Está rolando Até agora 34% da galera Acho que Iago e Renan Serão campeões E Amaury Juninho do Rio Com 66% dos votos Faz sentido Tendo em vista Que eles venceram O primeiro sete Vem o charque Do Juninho Não passou Tudo igual Não passou A distância acabou Não existe mais Agora está empatado 5 iguais 5 iguais é o game Licença Toda É o seguinte Vou passar aqui rapidão Para poder explicar a dinâmica Para você poder ganhar A bola da Lebol Ó Você vai chegar Nos comentários agora E vai responder A seguinte pergunta Por que você Que tem que ganhar A da Lebol A melhor resposta Será o ganhador Pode ser assim? Pode Ficou legal né? Legal Então pronto Deixe seu comentário aí Diga por que você Tem que ganhar a bola O que me fizer O que fizer Nós três Mais dar risada aqui A gente vai escolher você Muito bem Toma Eu posso começar Levantando as respostas Já não Por que Gustavo Porque eu quero A da Lebol Para dizer que eu tenho Tendo em vista Que eu não vou jogar Mas eu vou ter É um argumento fraco Que horrível hein Mas eu não posso Dar a melhor resposta Lógico Entendi Entendi Eu quero a da Lebol Porque quero me tornar Um craque Para isso Tenho que jogar Com a melhor bola do mundo É você me fez rir Bastante agora Você me fez rir Bastante agora Não por conta Da melhor bola do mundo Não Por me tornar um craque Perfeito Entendi Por que a da Lebol Por que a da Lebol Ele não quer responder Por que a da Lebol Invista ninguém Dos três ninguém vai ganhar Porque só a resposta horrível Melhores atletas Precisa jogar Com a melhor bola É um pouco na linha Do que eu falei né Eu achei que ele Deu uma copiada É achei que ele fosse Um pouco a bola Então eu esperava Mais criatividade de você Eu também esperava Ele falou que ele quer Da Lebol Para poder se tornar Um grande atleta Eu já sou um grande atleta Ah entendi E humilde também né É muito Na verdade O estagiário é um exemplo Tá lançando um livro agora Mil e uma formas De ser humilde como ele Né Primeira edição desse livro Primeira mão O estagiário Diz que é um craque Nunca ganhou nada Vamos em frente Vamos lá Vamos para o jogo Vem para o Chaco E uma bola do Juninho Sete iguais hein Sete iguais da placar Devolveu na mesma moeda Eles passaram a frente Eles passaram a frente Pedro Sarmento Eles não querem tie-break Não querem E fazem Jus a não querer Estão jogando bem Nesse segundo set Assumindo aí a vantagem O Iago e o Renan São uma dupla Muito difícil de ser batida Até pela vantagem física Que tem Torre gêmeas Torre gêmeas Estante Para abrir Dois de vantagem Linda 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 Tá e aí você queria Nunca perdi jogando com ela Nunca Quantos jogos Nenhum Ah entendi Eu imaginei Eu imaginei Sozinho em casa Na altinha Sou fenômeno Tá certo Vamos lá Vamos em frente Bola boa do Juninho Agora né Bola boa do Juninho No Shark Para colocar no chão Botar um 10-8 No placar Mantendo a vantagem De dois pontos Vem o Amaury Para o saque É isso Ele saca Receita no bala Do Renan Meio fundo marcado Contra a golpe De caça Shark Pira Ai Ele pingou Ele tá judiando Nesse pingo Véi Ó Afê mal É abusar demais Pegou Fora Fica um silêncio Ensurdecedor 9-9-9-11 Amaury e Juninho Do Rio Venceram o primeiro set Estão querendo vencer O segundo Não querem Não querem tiebreak Vamos pro jogo Vem ataque Vem no Shark Shark do Juninho E esse título Vai começando A esquentar Na mão dos campeões Tá chegando perto Tá perto assim ó Tá quase encostando 12-9 é jogo Bela bola agora Do Juninho Né Uma dubla Muito forte Cara E é impressionante Sabe o que Gustavo Os dois estão jogando juntos No alto nível Pela primeira vez Verdade Erro na recepção Da levantar do jogo Aí desandou Aí desandou 14-9 14 não 13 Deu liga hein Fui no do resenha hein Fui no do resenha Deu Desandou demais Nossa que defesa É azedou mesmo Não passa Azedou o pé do frango 14-9 é o jogo Chegando na reta final Definição Tá Ele já colocou A primeira mão Na taça agora Colocou a primeira mão Na taça E guiando com a segunda 14-9 Vamos lá Vamos pro jogo Juninho saca Recepção de bola Vamos ver o Renan Renan O Renan Ele ficou ali Esperando o Juninho Se mexer O Juninho foi pro bloco Ó E aí ele tirou E virou essa bola 10-14 É o placar do jogo É a final desse jogo Desse segundo sete Você acompanha No futebol E challenge O cachorro tá prontando Daqui a pouquinho Tem a semis Da categoria estrelas Stars Do Stars Tournament Já que é inglês Fala tudo inglês né Torneio Stars Não faz sentido pra mim Que pronúncio hein Vamos lá Vamos pro jogo 10-14 O Stars Tournament Daqui a pouco Vamos pro jogo Tá pronto pra sacar Que que houve Tá dando aquela Ajeitando na fita Tá ajeitando o monte né É Não monte cai A fita lá Perfeito Vem o Renan pro saque O Iago pro saque Pezinho esquerdo na bola Saque feito Recepção de bola Juninho Juninho no fundo Iago marcou Renan Iago no choque Toma ali essa Verdade O Renan foi pra direita Como diz o ditado Enquanto tem bambu Tem flecha Vamos pro jogo Vem Juninho no Shark Tem defesa Renan correu Corrigiu Iago passa Paralela Mais uma chance Bola levantada Vem Juninho no Shark Pra baixo Décimo quinto ponto Do 15 e 11 é o game A três A três Pontos do título 15 e 11 é o jogo 15 e 11 é o game Vamos lá que a Mauri Vem pro saque A Mauri posicionado Caça-chaque Vai sacar Vem tô cartão Pra quem? Cartão pro Juninho Vou retardar ali O início da partida Ok Lembrando como são as regras O vermelho é ponto Pra adversário Olha o saque Saque feito Recepção de bola Quebrou o passo Vem de graça Não vem não Não passou Não passou Ai 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 Eu acho que já foi Ai 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 Eu acho que azedou O pé no frango A vaca já deitou Gustavo? Eu acho Já Também acho Seria um milagre Eles virarem isso Saque posicionado A Mauri outra vez Vem de pé esquerdo Na bola Saque feito Recepção de bola Vem Renan Meio fundo Pegou Nossa que defesa Não volta Match point Tem um ponto no título A Mauri e Juninho Tem um ponto no fecha Ficou bem essa dupla Tá? Tem um ponto na peça Qualquer chance de Qualidade na recepção Do Iago e do Renan Vem de saque Feito Pra fora Vem Pra fazer o A Mauri fez Sacou pra fora Acabou Acabou É isso meus amigos Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Deixe seu like Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Tamo junto FTV Live Do Seu Futebol Ao Vivo Deixe seu like